Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Estamos de volta agora, começando então a playlist da saga dos campeões do mundo desde Dila Bordunet até Magnus Carlsen, então nós vamos passar por todos os campeões do mundo aí da história do xadrez, vou falar rapidamente um pouco aqui sobre os critérios, aí o que a gente vai considerar para esses jogadores que vão entrar nessa playlist, tá bom? Então a gente tem, antes de 1821, alguns jogadores muito importantes, a gente tem o Lucena, o Luiz Ramírez de Lucena tem o Rui Lopes de Segura, todo mundo conhece, a maioria das pessoas está familiarizada com o termo abertura Rui Lopes, ou abertura espanhola, quem ainda está começando no xadrez vai ouvir muito outros jogadores aqui, por exemplo, o francês o Filidor, um excelente jogador, muita gente ouviu falar o Alexandre de Capelli, se escreve de Chapelles, outro francês, os franceses, os jogadores europeus realmente estavam com tudo aí na época, né? E passando essa fase, a gente tem de 1821 em diante então a era pré-feed e haviam matches então que poderiam definir aí os melhores jogadores, os campeões mundiais e tal e a gente vai considerar nossa playlist a partir desses jogadores então, tá bom? E aí a gente vai ter desde 1821 até 1937 os jogadores Labordunet, o Santamã, o Howard Stoughton, o Adolf Andersen, Paul Morphy, o Steinitz, o Emmanuel Lasker, o José Raul Capablanca, o Alexander Alecchini e o Max Ewey, tá bom? Então esses todos numa era aí pré-feed, a feed ainda não existia, a Federação Internacional de Xadrez e a partir então de 1948 em diante a gente passa a ter aí a regularização desses torneios mundiais, né? A gente tem a existência da feed aí que passou a dar títulos de mestre internacional, de grande mestre e a homologar então esses torneios mundiais, né? Então nessa era que vai até 1993 a gente vai ter os jogadores Mikhail Botvinnik, o Vassil Smyslov, Mikhail Tal, o Tigran Petrosyan, o Boris Spassky, o Fischer, o Karpov e o Kasparov, tá bom? Até 1993 então. E por que até 1993? E dali pra frente? Dali pra frente a gente vai ver também, mas não mais pela feed, por quê? Deu um rolo lá, o Kasparov não aceitou as condições do match lá do Mundial, se desentendeu com a feed e tudo mais e falou, chega, não respeito mais vocês e eu vou fazer o meu match, vou fazer por fora aí, se eu não me engano chamava PCA, então era por fora da feed e o Kasparov então reinou de 1993 até 2000 por fora da feed como campeão mundial e o Kramnik veio então tirar sua coroa em 2000 e permaneceu até 2006, tá bom? Então em paralelo, nessa mesma época, houve também os campeonatos da feed, o campeão mundial, seguiram-se os campeões mundiais pela feed nessa época, Karpov, o Alexander Kalifman, o Vishwanathan Anandi, o Rusyan Ponomaryov, o Hustam Kla... esse eu não sei falar, Kazim 19 e o Vasselin Topalov, tá bom? Então esses daí pela feed e fora da feed a gente teve o Kasparov e o Kramnik. E a partir de 2006 então parece que a coisa se unificou novamente e a gente teve então os campeões Kramnik, Anandi e atualmente o Magnus Carlsen, tá bom? Então são esses jogadores que a gente vai cobrir, eu vou procurar fazer aí em média três partidas por jogador, pode ter jogador que precise um pouco de menos, pode ter jogador que precise um pouco de mais partidas, tá bom? Mas na média serão três partidas por jogador, dá pra cobrir bastante coisa, dá pra ir ao longo do tempo a gente percebendo as diferenças de estilos desses jogadores, nós vamos ver vitórias, nós vamos ver derrotas que tiraram esses campeões do seu reinado, né? E hoje a gente vai falar então do primeiro de todos, o Luiz de Labordoné. O Luiz de Labordoné foi um jogador francês aí do século XIX então, e ele reinou no xadrez, ele era o melhor do mundo, a gente tem partidas dele desde 1821 até 1840, que foi o ano da morte dele, então até morrer ele era o top, o número um. E a gente tem muitas partidas dele do match contra o McDonnell, então muito provavelmente você já viu alguma partida do Labordoné contra o McDonnell, tem até uma partida minha no canal, é uma partida linda por sinal, onde o Labordoné consegue fazer três peões conectados na sétima, na sétima horizontal, uma partida maravilhosa realmente, mas a gente tem mais de 80 partidas do Labordoné contra o McDonnell, então é comum, tá bom? Você vai falar, ah já vi essa partida do Labordoné contra o McDonnell, qual delas? Tem 85, então eu selecionei algumas que são bastante ilustrativas aí para mostrar tanto o estilo do Labordoné quanto o estilo da época, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então, em uma dessas partidas, o Labordoné que está jogando aqui de brancas contra o McDonnell, e ele abre aqui com D4, peão da dama então, temos D5 e aqui C4 pelo Labordoné indo para o gambito da dama, né? Hoje em dia as pessoas, a teoria moderna do xadrez não recomenda muito capturar, existe, claro, é teórico, mas não é muito recomendável você capturar, foi o lance que seguiu na partida, porque as brancas conseguem ao longo do tempo um centro muito forte, um desenvolvimento muito bacana, tá bom? Esse peão aqui que estava em D5 não está mais controlando aqui essas casas centrais de D5 e E4, tá bom? A partida seguiu então com E3 abrindo aqui um ataque descoberto sobre o peão de C4, E5 tentando romper no centro, bispo toma C4, E toma D4, E toma D4 e aqui cavalo em F6. As brancas tem um peão isolado aqui no centro em D4 e esse é um tema bastante controverso no xadrez, é uma das características de peões mais difíceis de se entender no xadrez, é o peão isolado. Em muitos casos ele pode ser uma fraqueza, afinal de contas ele não tem peões amigos ao lado dele para ajudar e em muitas outras posições pode ser até uma força, uma oportunidade, depende muito da posição. A partida seguiu aqui com o cavalo C3 desenvolvendo, bispo em E7, cavalo em F3, roque, H3. O Labordoné não se preocupa muito com o rei no centro por enquanto, apesar da posição aí estar de certa forma aberta, ele ainda está em segurança. Cavalo de B em D7, bispo em E3, cavalo aqui em B6, bispo B3, C6 e aqui roque. Então finalmente o Labordoné conseguiu rocar e a partida continua com o cavalo de F em D5. Esse cavalo aqui ele está em uma casa muito boa, central, está atacando aqui o bispo e o Labordoné não se incomoda, não tenta manter aí o par de bispos e joga de forma mais ativa. Ele poderia jogar aqui um lance do tipo bispo em D2, seria um lance bastante passivo. Ele prefere então jogar de forma mais ativa com dama em E2, colocando já a dama nessa coluna aberta onde ele vai possivelmente poder jogar com a torre aí e ficar com uma força muito grande nessa coluna. F5 e aqui o McDonnell então já parte para um ataque com F5, ameaçando já descer com F4, expandindo então na ala do rei, começando um ataque aí na ala do rei. E o McDonnell, o Labordoné não se intimida não nessa posição e ele faz o que manda o manual, desenvolver as peças, essa torre aqui não está jogando e ele joga com torre de A em E1. Então por que ele passou essa torre? Porque caso seja preciso no futuro voltar o bispo, vamos supor para C1, ele não estaria bloqueando a própria torre que estava lá em E1. Então é importante na hora de escolher qual torre jogar aqui atrás da dama, escolher a torre certa, a torre de A. E aqui o Labordoné vai para esse lance interessante, a torre de A em E1. As pretas poderiam jogar aqui o lance F4, por exemplo, mas o Labordoné estaria preparado para isso. Se tivesse jogado F4, o Labordoné poderia até capturar. Uma vez que esse cavalo aqui está cravado, o F5 talvez tenha sido um ataque prematuro, deixou o cavalo cravado aí no centro. E se torre toma em F4, simplesmente a dama toma em E7 e uma posição boa aqui para as brancas. Existe uma continuação complicadíssima aqui, com o bispo toma em H3, aproveitando do fato de que esse peão está defendendo aqui o cavalo. Caso ele capture o bispo, a torre poderia tomar o cavalo. Mas essa posição aqui é bem complicada. Ela tem aí uma superioridade para as brancas, só para ilustrar. Depois de cavalo toma, a dama toma aqui em B7. Seria uma possível continuação. As pretas teriam aqui esse recurso, torre toma em F3, uma vez que se as brancas capturarem a torre agora, está caindo a torre de F1. Mas poderia se continuar nessa posição com o bispo toma em D5 cheque. Não dá para capturar de dama, a dama está defendendo aqui a torre de A8, teria que tomar de peão. E aí a torre entrando na sétima, seria uma posição muito boa para as brancas. Com um ataque aqui duplo em G7, aqui existe um garfo acontecendo. Então aqui uma posição melhor para as brancas, tá bom? Mas nada disso aconteceu na partida realmente. Depois de torre de A em E1, o McDonnell não veio com o lance F4 e sim com o G5. Mais um reforço para esse ataque, um ataque talvez prematuro, colocando aqui o rei realmente bastante exposto. Um ataque quase desesperado, mas bacana, está vindo com força. Vamos ver como é que o Labordoné vai lidar com isso. Você vê que o Labordoné tem um estilo calmo, ele foi posicionando as peças, está tranquilo, não se assustou. Pouco a pouco vai melhorando a sua posição. E agora sim, ele continua com o bispo em D2, mantendo aí o par de bispos e abrindo já um ataque aqui contra E7. Lembrando que esse cavalo está cravado, ele não está defendendo aqui em E7, porque ele está cravado aqui na mesma diagonal do rei. Então esse bispo estava atacado, o bispo é F6, saindo do ataque. Cavalo em E5, abrindo aí possibilidades da dama entrar na partida. F4 também permitindo F4, então o cavalo numa casa central permitindo bastante mobilidade para as peças do Labordoné. Dama em E8, F4 e aqui G4. O McDonnell vai para uma ideia interessante com o G4. Ele quer realmente vir com a dama para H5, quem sabe H4 e começar um ataque aí na ala do rei. Vamos ver como é que o Labordoné vai lidar com isso. É peão toma, peão toma e aqui F5. Esse lance é muito instrutivo, vou até voltar aqui. Esse peão aqui está atacado e duas vezes poderia até ter uma continuação aqui. Vamos supor, você pode falar assim, se cavalo toma aqui em G4, poderia? Até poderia. Mas o Labordoné vai para uma ideia um pouco mais forte, porque F5 restringe bastante aqui o movimento do bispo, mantém as peças no tabuleiro, continua atacando aqui o peão de G4, abre aqui as possibilidades para esse bispo também poder jogar. Então F5 é um lance muito, muito instrutivo aqui jogado pelo Labordoné. É um grande jogador, na hora certa expandindo, sem desespero. Dama H5, trazendo uma defesa para o peão. Bispo aqui em C2 foi jogado, trazendo mais uma defesa aqui para o peão de F5. Dama H4, dama em E4. E aqui, só voltando, dama H4 com ideias de quem sabe poder jogar G3 e com dama H2 seria cheque mate. Então aqui o Labordoné não permite esse tipo de continuação com dama aqui em E4. Se agora por acaso as pretas jogarem G3, ele pode trocar simplesmente, continuar aqui com torre E4. E estaria em uma posição muito bacana aí, né? Depois de, por exemplo, o bispo F6, pode jogar bispo aqui em H6. E aí ele teria uma posição realmente muito bacana com toda a iniciativa, né? Então dama E4 não permitindo essa ideia de G3 com dama H2 cheque mate. Rei H8. Esse Rei H8 permite aí com que a torre possa se juntar ao ataque aqui em G8 no futuro. Cavalo, toma em G4. Então aqui o Labordoné consegue o seu primeiro peão. Cavalo aqui em C4, atacando o bispo. Muita gente aqui pensaria em como defender o bispo. E o Labordoné vai para uma ideia interessante. Se você quiser encontrar esse lance, inclusive, qual será o lance que o Labordoné jogou nessa posição. É muito bacana realmente. Um lance muito tático, muito instrutivo também. E nos mostra que quando você está sofrendo esse tipo de ataque, que você não deve permitir com que o seu adversário ganhe a iniciativa. Aqui o Labordoné joga com uma inércia muito bacana de se manter sempre na frente. Se manter sempre com ameaças. E o lance de jogado foi cavalo, toma aqui em F6. Muito bonito, né? Realmente abrindo aqui um ataque descoberto na dama. Se por acaso a dama capturar a dama aqui, o cavalo volta ganhando uma peça então. E agora estaria defendendo aqui o bispo de D2 que estava atacado pelo cavalo. Bacana, né? Então aí depois de... Opa, vamos lá. Depois de cavalo, toma em F6. A partida seguiu com dama, toma em F6. E agora o bispo continua atacado. E o que fazer, né? Mais uma vez o Labordoné vai para um lance interessante aqui. Com cavalo, toma em D5. Atacando aqui a dama, capturando uma peça. E aí depois de ser toma em D5, a dama, claro, não pode capturar o peão aqui agora. O bispo está ameaçado. A dama em F4 é praticamente forçada. Dama em F4. E depois de cavalo toma, dama toma, bispo D7. E a partida seguiu com mais um lance muito instrutivo. Agora não é nada tático, nada muito forte, mas é um lance posicional muito bacana. Aqui é o lance torre em E5. Esse lance tem várias... Cumpre vários objetivos. Um deles, bloquear a dama. A dama estava de certa forma fazendo uma pressão aqui no peão de D4. Então a torre está bloqueando aqui a dama. Também está trazendo um ataque para D5. Também está trazendo uma defesa para F5. Então é um lance muito forte. Permite possibilidade de dobrar as torres. Então é um lance muito bacana. E numa casa escura, né? Esse bispo sendo de casas claras, não tem como essa torre ser expulsa daí tão cedo. A torre em G8. As pretas vão tentar algum ataque aqui na ala do rei. A torre de F em E1. Dama em H4, trazendo as peças cada vez mais próximas aí do rei. Apesar dessa torre de E1 estar defendida tanto pela dama quanto pela outra torre. É incômodo você deixar a torre aí atacada pela dama. Então é melhor tirar. E além do que, torre de E1 e E2 foi jogado. Também já traz... Já se antecipa aqui e já traz mais uma defesa para G2. Então as peças das brancas estão jogando com bastante harmonia. Uma apoiando a outra. Sem permitir sempre com que as pretas tenham tempo para começar para ganhar a iniciativa. O peão de D4 também vale dizer que está bem defendido aqui. Bispo em B5 atacando a torre. Torre em F2. Torre aqui em G4. E parece então que as pretas estão atacando aqui com tudo. Não tem muito jeito de defender esse peão, né? Mas será o Labordoné, tem tudo sob controle. E ele parte para um lance muito, mas muito realmente forte. Que é o lance aqui F6. Olha que legal, né? Esse lance bloqueia a dama. Agora a dama não pode mais voltar. Ele dá um apoio aqui para a torre subir para a sétima. Torre em E7. E realmente aqui a posição começa a ficar muito boa para o Labordoné. Então ele sacrifica um peão aqui. A partida continua com torre. Toma em D4. Dama em E3. É interessante notar que a casa de E4 está segura aqui por várias peças, né? Inclusive pelo Bispo. O que garante aí para o Labordoné a possibilidade de manter essas peças nessa coluna então, né? Não tem como bloquear por enquanto. Opa, desculpa. E a partida então seguiu com torre aqui em G4. E aqui o Labordoné vai como mando manual. Torre na sétima, né? Torre aqui em E7. Ameaçando já de cara capturar aqui em H7, né? Tanto o Bispo quanto a Torre estão atacando em H7. E provavelmente venceria a Dama aqui, né? Então o lance jogado aqui pelo McDonnell, ele complica tudo aqui com D4. Então agora não dá tempo das Brancas capturarem aqui em H7. Porque a Dama está ameaçada. A Dama em E5 foi jogada. E Dama em E5 ataca o Bispo em B5. Ameaça descoberto aqui nessa diagonal. Colocando aí a Dama na mesma diagonal do Rei. Já uma posição vencedora já para o Labordoné. É incrível, né? Como o Labordoné faz parecer simples vencer numa posição tão complexa. E aqui o lance jogado então pelo McDonnell foi Torre G5. Tentando se livrar de ambas as ameaças, né? A Torre aqui em G5 defende aqui com o Raio-X o Bispo. E ao mesmo tempo ataca a Dama, né? Agora não dá mais para jogar a F7 aqui. Cheque, senão a Dama cai. Mas eu te pergunto. Será mesmo que não dá para jogar? Se você quiser encontrar esse lance, será que é possível? Será que não? Qual seria a sequência? Como finalizar esse ataque? Qual seria o lance de arremate dessa posição? Se você quiser até pausar o vídeo e tentar encontrar. É uma continuação realmente muito bonita. E vale a pena. Vale a pena. Eu vou dar mais alguns segundos. E o lance jogado então aqui pelo Labordoné. É o lance F7. Cheque. Ele vai com tudo. É o lance de arremate. E agora o checkmate é inevitável, né? A Torre aqui ela praticamente forçada a capturar a Dama. Ela poderia voltar ainda para G7. Mas isso só postergaria o mate aí. Depois de promover para a Dama. Torre toma. Torre toma. Seria aqui um checkmate. A Torre está cravada. Não tem como voltar. E aqui seria um belíssimo de um checkmate. Então depois de F7 com check. Aqui abrindo um check descoberto. A partida continuou com Torre toma aqui em E5. E agora o arremate final. Peão promovendo para a Dama. E depois de Torre toma. Torre toma a Torre. Com um belíssimo de um checkmate. Um sacrifício de Dama do Labordoné. Uma partida belíssima aí do match contra o McDonnell. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente vai ter mais partidas do McDonnell. Vamos conhecer ainda mais o estilo dele. Vamos ver as obras-primas dele. Para a gente poder seguir então com os outros jogadores da nossa playlist. Uma playlist muito bacana. Os campeões mundiais de Labordoné. A Magnus Carlsen. Pessoal muito obrigado aí mais uma vez pela audiência. Um grande abraço para vocês. E até a próxima pessoal. Valeu!